Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livra Nails. Este vlog vai começar comigo no espelho ali atrás e uma caixinha da Amazon, porém não, eu não vou abrir agora porque vou abri-la num vídeo separado no VEDA, porque sim, vocês votaram, lembram? Lembram-se disso? Na enquete que eu postei no Instagram e nessa enquete vocês decidiram que preferiam que eu postasse unboxing separados do vlog, vocês gostam do vlog e gostam de unboxing, cada um do seu quadrado e por isso ainda no VEDA vai sair o unboxing desses livros, são três livros, enfim. Calma que eu tô sem ar. Então, hoje eu finalizei a leitura de Fuck Love da Taryn Fisher, esses marcadores aqui ainda estão faltando porque eu li alguns trechos no e-book, porque, enfim, quando eu não podia estar com físicos, digamos assim, eu lia no e-book, no aplicativo do Kindle, porque foi um hábito que eu adquiri recentemente, estou achando o máximo, inclusive. E eu gostei muito dessa leitura, vai ter resenha dele, não vou nem falar quando que eu tô planejando, vocês não querem dar na minha cara, mas enfim, vai ter resenha dele aqui no canal em breve, vamos dizer assim. Foi uma leitura que eu gostei muito, foi muito diferente de tudo que eu já li até agora, tá? Pode ser que não seja nada de, oh meu Deus, exclusivo, porém de tudo que eu já li até agora. E é isso. Daí, hoje... Então, né, gente, são tipo seis horas da tarde e eu tô em casa. Por quê? Porque eu não fui pra faculdade. Porque hoje tinha palestra, eu não queria ir, acordei com um humor horrível, então eu precisava descansar, precisava respirar, de um tempo pra mim. Não assisti para todos os garotos que já amei ainda, então eu quero assistir. E estou com planos de, ainda essa semana, eu fazer esta leitura aqui, tipo, começar e terminar Amor Próprio... Opa, tem um marcador caindo. É, facilitou. Amor Próprio da Camila Silva, a minha intenção é ou começar esse livro e terminar ainda essa semana, ou só terminar um milhão de finais felizes. Eu não sei, vai depender do meu humor, do clima que eu estiver, enfim... Vou tentar dar uma chance aí pra ver o que que acontece. Eu sei que eu preciso terminar uma dessas duas leituras ainda essa semana pra um projetinho que vai ter aqui no começo de setembro. Então, se você está animado, deixe seu curtinho nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Por enquanto é só isso de hoje e... Só. Amanhã eu converso com vocês de novo. Se eu tiver alguma coisa pra falar, senão eu vou aparecer quando der e... Enfim, é isso. Terminei de assistir para todos os garotos que já amei e não resta emocional para existir. Assim, o filme poderia ter sido mil vezes melhor. O livro é sempre mil vezes melhor. Mas foi fofo. Deu pra eu chorar. É assim, é sessão da tarde, né? Hoje ainda não acabou. Tivemos uma cena extra que deu abertura pra continuação. Eu estou nervosa. Porque eu não quero que continue. Porque eu já não gostei dos outros livros, tipo, tanto assim. E aí, eu acho que se fizer, a da pessoa vai ficar bosta. Tô preocupada. E a gente, hoje é terça-feira e eu cheguei à conclusão de que eu posso faltar todos os dias que forem. Eu sempre vou acordar com ódio por estar acordando muito cedo. E, enfim, nada fará o que minha mente mude, pelo visto, porque tá osso. Mas, enfim, eu acabei trazendo os dois livros. Eu trouxe por todas nós, da Elora, que acabou nem entrando na discussão ontem. Mas, enfim, esse livro aqui, que bom, é que eu tô numa página que não tem página. Eu tô na 93. E ele tem... Tchan, 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 tchan. 158. Só que tem páginas que são interativas, então eu não preenchi ainda nenhuma. Não estou preenchendo enquanto eu leio. Talvez depois eu volte pra preencher. Talvez não, porque eu não tenho muita paciência pra essas coisas. Então, faltam mais ou menos umas 50 páginas. Até porque, tipo, a maior parte das páginas tem... Esse livro tem uma diagramação diferente. Então, tem uns desenhos, tem uns textos maiores, enfim. Então, mais ou menos umas 50 páginas. E também trouxe Amor Próprio, da Camila Silva. Que ele é bem fininho, a letra dele é gigantesca. Não sei se vai dar pra vocês verem. Peraí. Mas é enorme. Tem um espaçamento bem grande, etc. Então, vamos ver qual dos dois eu vou pegar pra ler. E qual dos dois eu vou terminar pro projeto de setembro. Oi, amores. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Eu não sei que dia é hoje. Não, realmente eu não me lembro. Acho que hoje é dia 22. Ui, desculpa. Acho que hoje é dia 22. Mas é quarta-feira, enfim. Ontem eu terminei de ler por todas nós. Eu acabei pegando ele e terminei logo cedo também. Porque, como eu falei, era bem tranquilo pra terminar ele. Eu gostei bastante. Se desse pra dar nota quebradinha no Scooby, eu daria 4.8. Mas, no final... Mas aí, tipo, não dá, né? Então, eu acabei ficando com 5 estrelas. Porque eu não sei. Faltou um tchan pra ser aquele livro. Oh, meu Deus. Maravilhoso. Incrível. Nossa. Não sei o que. Mas foi muito bom. Incrível. Sim, foi incrível. Mas, tipo, não foi... Oh, nossa. Eu fiquei... Meu Deus. Entendeu? Não sei se faz sentido. Mas, enfim. E... O que mais? Aí, eu comecei a ler Sobre os Olhos do Delírio. Ui. Que é uma antologia de contos do Fábio de Andrade. O Fábio já tinha me enviado os contos há algum tempo. Só que eu acabei me desorganizando com umas coisas e não consegui ler. Aí, ontem, eu comecei a ler. Na verdade, não é nem a edição que ele me mandou. É uma edição que eu baixei na Amazon quando ficou grátis. Enfim. E aí, eu comecei a ler. E, nossa, eu tô gostando muito. Eu não sei se são 3 contos. Só sei que eu li 2 ontem. E... Tô gostando, viu? Bastante. E... Que mais? Aí, eu comecei a ler Amor Próprio da Camila Silva. Ele tá aqui, só que eu tô com preguiça de pegar. E... E eu tô achando ele meio chatinho. Meio nada a ver. Eu li os 3 primeiros capítulos. E... Não sei. Não sei se eles foram, tipo, um prólogo gigante. Porque o Krabi tá, tipo... Só senti vontade de dar na cara da personagem principal. E da irmã dela. Porque... Não sei o que é pior. Mas, enfim, né? Eu vou continuar lendo. Vou ver, né? Vou dar uma lidinha agora de manhã. Se eu não quiser ler ele mais. E quiser deixar ele de lado pra ler em outro momento. Eu leio. E aí, eu pego um milhão de finais felizes que eu trouxe hoje comigo. Porque esse livro, tipo... Começou com a menina nascendo. E a irmã dela já odeia ela logo de cara. E ela continua odiando, ó... Por tempos. E aí, a irmã dela é, tipo, meio delinquente. Mentira. Ela era, tipo, um exemplo e tal. E a menina que nasceu, né? Era, tipo, a burra. A feia. A chata. Não sei o que. E a irmã dela era, tipo, nossa... Um ícone. E aí, a irmã dela começa a fazer umas merdas. E aí, a menina, tipo... A irmã dela super maltrata ela. Super fala um monte de rasneira pra ela. E ela continua amando a irmã dela. Tipo... Nossa. E aí, tipo, um amando... Ah, eu tenho esperança de que ela vai gostar de mim. E eu, tipo, vai calar a boca, mano. Mete a porrada nessa menina. Sabe? Uns negócios, tipo, um... Sei lá. Enfim. Vou tentar ler. Eu vou ler as metas das leituras coletivas de Dança da Morte. E... O Assassino do Zodíaco. E aí, depois, eu pego ele pra ler mais um pouquinho. Se eu não gostar, eu deixo ele guardadinho. E vou pra Um Milhão de Finais Felizes. Não ainda agora de manhã, né? Porque amanhã tem um tempo curto ainda. Mas, tipo, na faculdade, enfim, né? Esses momentos aí. Oi, vocês. Bom dia. Hoje já é quinta-feira, graças a Deus. Dia 23 de agosto. E... Como sempre, muito sono. Ontem eu acabei... Eu tinha algumas metas, né? Todo dia eu tô postando metas no Instagram. Se você ainda não me segue, o link tá aqui embaixo. É arroba Livraneios. E... Todo dia eu tô postando algumas metas lá no Stories. Pra vocês verem, acompanharem melhor que eu tô lendo e tudo mais. Sem que eu tenha que ficar gravando, falando, tirando foto toda hora, sabe? Então aí eu posto e eu vou marcando conforme eu for concluindo essas metas. Aí todo dia tem a meta das leituras coletivas. E aí ontem eu coloquei como meta também ler até a página 100 de Amor Próprio da Camila Silva. E ler até o capítulo 22 de Um Milhão de Finais Felizes. Eu acabei não lendo Um Milhão de Finais Felizes ontem. Eu concluí o livro Amor Próprio da Camila Silva. Eu tava tipo na página, sei lá, 10. E aí eu cheguei ao final, que era na 170. Então, tudo bem, né? E eu odiei esse livro num grau que não pode ser explicado pela ciência. Eu vou fazer a resenha dele aqui, porque eu me sinto na obrigação de falar quando eu não gosto de um livro. E justificar pra vocês também. Especialmente porque eu não tenho... Geralmente eu posto, né? Quando eu me lembro, eu posto a livro finalizada e a nota. Quando eu votei, primeiro que tinha um monte de gente acompanhando, um monte de gente, meus amigos, acompanhando a trajetória de leitura desse livro no Twitter. Eu acho que meu Twitter também tá aqui embaixo. Que eu fui postando minhas reações e o quanto eu estava com ódio. E aí, algumas pessoas ficaram curiosas e, enfim, né? Tanto no Instagram, como no meu WhatsApp, etc. Me pediram urgentemente pra fazer a resenha desse livro. Eu acho que vai sair agora em setembro. Eu acho, tá? Então, fiquem aí de olho. E ontem também finalizei um livro de contos, que vai ter resenha dele, mas eu acho que vai ser só em outubro. Que é Sob os Olhos do Delírio, do Fábio de Andrade. Esse livro eu já tinha recebido do Fábio faz um tempo, só que eu acabei me perdendo toda e não li. Então, eu li, eu comecei ele ontem e li o final, o último conto ontem, que é o mais longuinho. E, mano, o que que foi aquilo? Foi, tipo, meu, juro. Desgraçou a minha cabeça esse livro. Depois eu vou falar mais sobre ele, mas... São três contos de terror, tipo, pra você ficar desconfortável, etc e tal. Muito, muito bom. Depois eu vou falar melhor em outro vídeo. Hoje, a Jubi está atrasada em O Assassino do Zodíaco, então a gente vai dar uma parada pra esperar ela. E, então, hoje eu não tenho meta de O Assassino do Zodíaco, graças a Deus, porque esse livro, ele não decide se ele é legal ou chato. Então, eu vou ler os capítulos de Dança da Morte e vou voltar pra leitura de Um Milhão de Finais Felizes, porque senão eu não vou terminar nunca esse livro. Bom dia, amores. Finalmente é sexta-feira, dia 24 de agosto, e eu estou exausta. Hoje eu não vou fazer nem meta de leitura, só vou ler os dois capítulos de Dança da Morte. O resto, o que vier é lucro, se vier, porque eu estou realmente muitíssimo cansada. E... É isso. Ontem eu avancei, consegui alcançar a minha meta de Um Milhão de Finais Felizes, cheguei no capítulo 22, que é na página, acho que, 206. Então, a minha meta, entre aspas, era chegar na página 200, só que aí eu precisava de um capítulo fechado. Aí eu coloquei 206, ou, é, exato, pra cair no capítulo 22. E eu estou gostando de Um Milhão de Finais Felizes, só que eu esperava muito mais, porque 15 dias foi um livro que eu amei muito, que eu li no ano passado. Já tem resenha, já tem vídeo de tudo desse livro aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem. E, tipo, eu estava com uma expectativa muito enorme, porque eu li 15 dias muito rápido, fiquei muito apaixonada por ele, etc, etc, etc. Óbvio que a vibe de Um Milhão de Finais Felizes é bem diferente, então eu estou levando isso em consideração. E estou tirando o máximo de proveito da leitura. Porém, sei lá, eu não estou tendo por esse livro aquele desejo de ver e ler e ver o que vai acontecer, sabe? Mas não é um livro ruim, tá? É bem gostosinho e tudo. Só não estar, tipo, servindo pra ser a minha leitura principal, sabe? Aquela leitura que eu mantenho o foco total. E, gente, ontem comprei mais livros, porque eu tenho limites. Nunca, nunca tenho limites. Comprei livros na Amazon, 13 livros, mas um deles não é meu. É pra Tori, porque eu dei pro aniversário dela. E os outros dois são meus. E eu já quero comprar mais, meu Deus do céu. Bom dia, chegamos ao último dia do vlog. Na verdade, eu estou aqui pra encerrar esse vlog, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. E aí eu vou sair mais tarde e não vou voltar hoje. Então, eu preciso já deixar o vlog pronto e editado pra não correr o risco dele não sair na segunda-feira, tá? Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu estou entrando numa ressaca literária. Então, provavelmente nessa próxima semana, antes de chegar a setembro, eu vou ficar pulando de livro em livro. A menos que eu ache um livro que, tipo, seja perfeito, sabe? Tô pensando em começar tudo o que acontece aqui dentro do Júlio Herrmann. Porque parece ser um livro bem levinho, bem tranquilinho. E ele é um livro que tem... Eu não sei se seriam contos, crônicas, enfim. Mas, enfim, são... Cada capítulo é uma história, pelo que eu vi, tipo, em uma carta, se eu não me engano. Eu sei bem pouco desse livro, tá, gente? E aí, tipo, dá pra ler com calma, devagarinho, até, tipo, eu recuperar o ritmo. E eu já preciso gravar um milhão de vídeos, por isso também que eu já preciso deixar esse aqui pronto. Porque senão eu acabo esquecendo de encerrar, esquecendo de editar e etc e tal. Com relação a Um Milhão de Finais Felizes, eu vou... Não sei se eu vou dar uma parada nele de novo. Ou se eu vou deixar ele, tipo, na bolsa. E se der vontade, eu vou lendo o dia a dia e etc. Não sei ainda. Hoje eu preciso ler A Meta de Os Miseráveis também. Meu Deus, eu só tô com tanta coisa pra fazer hoje. Eu só tô entendendo. Isso porque eu não trouxe, porque eu tava sem pasta, eu não trouxe um texto que eu preciso ler pra faculdade pra fazer um fechamento pra essa semana. Então, dá pra ver que, assim, eu estou meio perdida. Não, não perdida, mas, tipo, lotada de coisa pra fazer, né? Porque, por causa do trabalho e da faculdade, eu só tenho fim de semana. Porque não me sobra nem uma hora no dia pra fazer as coisas. Tipo, sobrar é, tipo, horas viáveis, tá? Porque não adianta falar que sobra a hora que eu tô no ônibus. Porque como é que eu vou fazer um trabalho no ônibus? Meus parabéns pra quem consegue. Porque eu só consigo passar mal se eu ficar tentando fazer alguma coisa assim. Então, mas é isso. Vamos lá. Tentando. Vida que segue, né? Essa é a última semana do VEDA e eu estou, tipo... Saudades do VEDA. Na verdade, sábado que vem, acaba o VEDA, né? E eu estou... Volta pra mim, VEDA. Gente, dá muito trabalho, mas é muito gostoso. Ai, meu Deus. E espero muito que vocês tenham gostado, né? Info, do VEDA. Não do vlog. Do vlog também, né? Obviamente. Continuem acompanhando, né? Se você é novo, enfim, veio pelo VEDA ou algo do gênero. Continua acompanhando, porque estou planejando alguns projetos para os próximos meses. Então, fica aí de olho que vai ter bastante vídeo legal. Se inscreva aqui embaixo no canal, tá bom? É isso. Então, eu vou encerrar o vlog. Já mandei vocês se inscreverem. Não esqueçam de curtir esse vídeo também pra mais pessoas terem acesso e conhecerem o Livro Anel e entrarem nos nossos amigos. Gente, são 10 horas da manhã. Nem 10 horas da manhã. Acho que eu vou dormir mais um pouco. Ué. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog dessa semana. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês leram, o que vocês gostaram de ver que eu li, o que vocês acharam sobre a minha opinião sobre livros que eu li, etc, etc, etc. Vamos bater aí um papinho saudável, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.